O Ali Vibe Talvez centoas pessoas venham te contar sobre mim Porros diferentes de ti Saberão do meu paradeiro Daqui algum tempo você vai se lembrar de mim E com certeza você vai sentir Falta do amor verdadeiro Eu tritei tudo de mim Dediquei meu tempo a ti Agora vou seguir sem ti Você disse Se me resta dizer goodbye Se me resta dizer goodbye Porque já não tem voltada Mas será que tu não tens noção? Ou será que o que eu fiz foi em vão? Você magoou meu coração E agora vem pedir perdão Não sei que errei Minha paixão Sei que magoei E agora vem seu coração Mas viver sem ti Não sei que eu fiz foi em vão? 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 Não sei que eu fiz foi em vão?